Música Foi nessa vida que eu escolhi Pensando bem ainda não consegui Chegar no ponto que eu quero pra mim Mas a nossa história tem que ter final feliz Mãe eu te amo e entendo o seu recado Mas se passar estrela não vou buscar É que hoje tá tão diferente Tá bem estrela Eu não sei, não sei se eu tô sendo moleque Vou jogar os cigarros, vou tomar os bileques Penso também que perdi a vergonha Eu não sei se eu tô sendo moleque